Pra melhorar é doze, o povo quer é doze, Carlinhos e doutora socorro, doze! Ana Maria Monteiro Carneiro, moro em Tejico Papo. Quando eu me queimei, eu me queimei da rancinise, ela passou um remédio e me curei. Que não podia, eu podia perder meu braço, mas ela me deu um medicamento e me curou. Você vai ficar boa, dona Ana, não vai perder nada, tá aqui, só perdi o que? Isso aqui, pode filmar, é rancinise. Entendeu? Eu sofri, mas ela me curou da queimadura, eu perdi, eu podia perder meu braço, mas ela veio, botou a mão. Eu vou ser contra ela? Não, vou dar graças a Deus, um bom Deus pra ela, eu boto esse número aqui pra ela. Doze. Esse número aqui eu boto pra ela, porque ela merece, que não, o doze. 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 Obrigado.